Palma 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 Bebe bebe, roda 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 Caringuejo peixe é, Palma 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 Bebe be, roda 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 Caringuejo peixe é, Caranguejo não é Peixe, Caranguejo peixe é, Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma 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 orah Bebe be, ora roda 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 Caringuejo peixe é, Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A la mara na lagoa Na lava pa parca na cá Mas que chulé! É sempre ne leve pé Ne leve porque não quer Ele merele ne leque Ne leve pé porque não quer Mes que chulé! Mes que chulé! Estipi ne leve pé Ne leve porque não quer Ele merele ne leque Ne leve porque não quer Mes que chulé! O sapo não lava pá Não lava porca não quer O la mara na lagoa Na lava pa porca não quer Musco chulé! O sapo não lava o pé No lava porca não quer O la mara na lagoa Na lava o pé porca não quer Musco chulé! Muito bem! Olá, Mili amigo! Venha conhecer a TV Giramili 24 horas por dia Sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça De dar o seu joinha Diversão garantida É com a Giramili Mili, Mili beijos pra você! O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, Giramili Vra a mamãe pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora De comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vão fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente E nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, 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 desce E nunca está contente E a Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Desce, 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 desce E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E a Dona Aranha